Futeuando pro meu sol Do outro lado De mim Vejo sombras Vivas belas Devolgando Por Bancelas Sonho J'ma da maiz Sonho J'ma da maiz Sonho J'ma da maiz Sonho J'ma da maiz Vodas cai em outro nóis De perfumes irriais Passam, ficam E transformam O meu sonho O meu sonho Sonho J'ma da maiz Sonho J'ma da maiz J'ma da maiz Sonho 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 Soul Sonho, já dá mais 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 Salve, não há nada Salve, não há nada Salve, não há nada